Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui E coincidentemente hoje é meu aniversário também Então encarem esse vídeo como um presente aí pra vocês Porque essa música é muito linda, é uma música maravilhosa Que eu a conheci na época que eu tocava na igreja E ela sempre mexeu comigo assim, não sei explicar a mensagem, a melodia, né? A canção como um todo assim, eu acho muito, muito linda assim É de um cantor e compositor chamado Bruno Camurati Pesquise aí se você não conhece Vale a pena ouvir a canção interpretada por ele, é incrível assim E bom, queria agradecer a vocês que acompanham o canal E dizer que vamos ter vários vídeos aí agora, durante a semana, próximo mês, beleza? E espero que vocês gostem desse vídeo Eu coloquei um pouco, né, mudei o arranjo Coloquei um pouco de coisas que eu gosto ali E é isso aí, se você gostar, compartilha essa música e esse vídeo com seus amigos Enfim, com as pessoas que você acha especial E me ajude a comemorar meu aniversário Espalhando boa música por aí Beleza? Tamo junto, galera Se inscreve aí no canal Deixa seu like, aquela coisa toda de sempre Bora pro vídeo Não tem amigo De agora em diante Você será pescador de homens Se inscreve aí no canal 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 Se inscreve aí no canal